Falei que eu vejo espantando tudo, beleza? Aqui em Fábio Krupa, que eu venho lançado um jogo entre Suécia 1 e Eslováquia 0 um jogo bastante interessante para a primeira vitória da Suécia na competição e a primeira depois de depois da Europa de 2012, ou seja há 9 anos atrás e vai descacar também algumas coisas sobre a Eslováquia e sobre como a Suécia construiu o gol também, né? Porque na verdade o jogo em si foi um era para ser um tipo 0x0 da rodada, mas felizmente a Suécia ganhou a partida Bom, no mais, aqui é o Krupa e solta a vinheta, dê like, se inscreve no canal ativa o sininho e solta! Bom, vamos falar, eu assisti a essa partida? Mais ou menos porque eu agora estou trabalhando e então tipo então não dá para assistir os jogos enquanto eu trabalho, né? Mas assim eu deixo para ouvir o jogo pelo menos para poder me concentrar melhor no trabalho isso ajuda um pouco e essa partida foi interessante porque o jogo em si caminhava para um 0x0 mesmo no primeiro tempo em si foi tipo poucas jogadas mas isso aí é poucas conclusões mas limitadas ao meio de campo mas é isso que a Suécia joga, né? se você for para ver eles não fazem tanto os gols e eles são mais de construir algumas jogadas vão depender do centro de alguns atacantes como o Berg que jogou mal e o Isaac que foi um dos jogadores mais importantes e interessantes da Suécia nesse jogo ele é do Real Sociedad é um jovem ainda mas ele está conseguindo fazer para o Valet ser um grande jogador no cenário da Suécia aí você tem a Eslováquia que tinha um uniforme muito bonito para a verdade eu que sou geógrafo adoro uniformes com referência geográficas e o da Eslováquia é um desses que eu particularmente gostei muito mas tanto a Eslováquia quanto a Suécia dependiam muito de seus bons goleiros o Olsen pelo lado da Suécia e o Brássica pelo lado da Eslováquia ambos jogam a PNL e vocês conhecem eles por Everton e Newcastle bom e assim o jogo estava atendo bem até o segundo tempo até que a Suécia estava querendo jogar melhor controlar mais a partida tentando alguma coisa a Eslováquia se defendia mas talvez também estava tentando tanto a Eslováquia com o Hans Sik que tipo mesmo sendo com mais de 30 anos é a referência da Eslováquia mas o gol saiu por uma iniciativa da Suécia foi num pênalti lá o Klinasson que eu não me engano ele estava livre para fazer o gol a defesa vacilou um pouco e o Dubravska que estava até fazendo uma boa partida decidiu cometer o pênalti para não ter a questão do jogador levar o goleiro e marcar o gol já que o gol estava até aberto e o Floresberg mesmo com a sina de pênaltis perdidos na Holocopa que está acontecido bastante conseguiu marcou o gol caminhou com uma vitória tranquila da Suécia depois do jogo até que a Eslováquia tentou um empate teria aquela ação de pênalti a Suécia também tentou com o Isaac que foi fominha mas no fim o jogo encaminhou um 0 a 0 ai que burro dá 0 para ele 1 a 0 com vitória muito importante para a seleção da Suécia bom no mais essa foi a análise de hoje dê like se inscreva no canal ativa o sininho e falou canal por hoje